...médulo de milhares de adolescentes, mas fez algo de que não deve se orgulhar. O cantor Pedro Gabriel Lanza Reis, mais conhecido como Pelanza, foi detido na Zona Oeste de São Paulo. Na delegacia, despistou os jornalistas. O vocalista da banda Restart voltava de uma festa. Segundo a PM, dirigia em alta velocidade. Pelanza foi abordado neste local da Marginal do Rio Pinheiros. O que chamou a atenção dos policiais é que ele circulava por esta área zebrada e, além disso, não usava o cinto de segurança. Mas essas não foram as únicas infrações do cantor. Constatou-se que ele tinha sinais notórios de embriaguez e havia latas de cerveja no interior do veículo, copos descartáveis e tal. Esse é um coquetel perfeito para uma tragédia, né? Bebida e direção. O cantor de 20 anos tem uma carteira de habilitação provisória, a chamada Permissão para Dirigir. E não poderia ter mais do que 4 pontos. Mas acumulou 24. Ele foi autuado por embriaguez ao volante, transitar em área proibida, dirigir sem cinto de segurança e pelo pneu em mau estado. Perdeu a carteira provisória e, pela legislação, vai ficar um ano sem dirigir. Aos policiais, Pelanza negou que tivesse bebido e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele teve que passar por exame de sangue no IML. Como o laudo só fica pronto em 30 dias, o cantor foi liberado. Quem levou o carro para casa foi a mãe de Pelanza, que também não falou com a imprensa.